Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Domingo é o final da Eurocopa. Joga Espanha e Inglaterra, né? Eu vou na Espanha. Você iria em quem, Nicolas? Você entende alguma coisa? Aham, mas eu acho que eu iria na Inglaterra. Por quê? Ué, porque eu acho... Não! Deve ter algum boy na Inglaterra que ele gosta, ele tá falando na Inglaterra. Meu sonho seria ter um boy na Inglaterra. Espanha? Eu tô achando que a Espanha tá jogando melhor que a Inglaterra, mas essa é difícil, né? É que tá... É... Tá complicado. Mas eu acho que eu iria na Espanha. Eu também acho que eu vou na Espanha. Porque daquela vez que você apostou na Espanha, por último que ela passou, eu não achava que ia dar a Espanha. Não, as duas últimas eu acertei, né? Eu fui na Espanha e fui na Inglaterra. Só que agora ficou difícil, difícil. Mas o Zé também falou que é pra ir na Espanha. Ah, se o Zé falou... Não vou dar a Espanha, se o Zé falou... A Flô vai fazer o que agora? Ela vai dar o olho. A bolsa. A bolsa. Olha, então responde, mamãe. O que você vai fazer agora? Eu vou dar o bumbu. Bumbu para? Dormir. Dormir, né? Não. A gente vai nadar no lago. A gente vai nadar no lago. A gente vai nadar no lago. Abri. Bete. A gente, a gente, a gente, a gente... Bete. E já estamos aqui no mood Não, amor, pra mim é tudo isso aqui, tá? Deixa eu falar, o Nicolas já tomou banho? Você não tomou? Ela em Goiânia Eu tomei, eu tomei Você tomou cedo pra viajar Você andou de quadriciclo, de bicicleta Você tava suando Quando vocês dois davam pra lá, eu ia preso no banheiro, tomei Mentiroso Deixa eu falar, vai tomar banho se tá fedendo? Quem quer dormir comigo? E eu que fui picada por um bicho Não sei que bicho que é Não é abelha, não é marimbondo Doeu, viu? E eu to aqui ensaiando pra tomar banho Já tem tempo Tem um bicho aqui no meu quarto Que tá voando Não é um bicho assim, perigoso não Sabe aqueles bichinhos de meio de luz? Eu acho Não sei nem cadê ele agora E eu to aqui pensando Como é que eu vou tirar esse bicho daqui E aí, deixa eu falar um negócio pra vocês Não vejo a hora do Leonardo nascer Pra eu tomar aquele remédio, sabe? De espinha Que as espinhas saem tudo Depois Elas saem E depois assomem Nossa, muita espinha que eu tô Nossa Como é que você vai tirar ele de lá? Gente, que bicho é esse? Não sei também não Não sei Bom, veio me salvar com o bicho Quebrou a cadeira Poli, sério Desculpa Poliana Pelo amor de Deus Perdão Deixa eu te falar Não tem buraco em caixa Ah, tem sim Lamardo Não foi minha culpa Pelo amor de Deus Lamardo Eu quero vir no seu aniversário Eu fui convidado hoje Foi Bom dia 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 Já estou aqui passando Meu protetor solar Que eu não fico sem Né? Porque Não dá Tem que passar o protetor solar, gente Pra começar o dia Ó Daqui é jeitinho E também Fica cheirosa, né Bi? Nossa Esse perfume Ele é tudo Ele é tudo Pra minha vida Nossa Ele é muito cheiroso Eu esqueci de falar também A fixação desse pier Ele é Não sei porquê Não sei se é por causa da fragrância dele Parece que ele exala mais Que o normal E ele Com poucas borrifadas Já exala muito Eu não sei se é A fragrância dele Que tem alguma coisa a ver O cheiro, sei lá Mas assim É surreal Outro que fixa muito também Que foi um dos perfumes Que eu fui numa balada Na festa da Rafa E quatro pessoas Vieram me perguntar Que cheiro que era O Red Mirage Que é tipo assim Muito diferenciado também Então assim Esses dois Em questão de fixação Bi E as Marias Foram andar de bike Eu não fui Por motivos óbvios Maria Lise Tadinha Me chamou Vamos mamãe Vamos Aí eu Ai Maria Mamãe não pode Que a mamãe tá grávida Do José Leonarda E ela já Tipo assim Entende Sabe Ela super empolgada Com o José Super 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 A Flor A Flor não entende Muita coisa Né gente Então assim A gente fala Ela conversa Com o José Mas eu acho que Ela ainda não entendeu Direito Agora a Maria Lise Hoje pegou o pente Que ela tava Tava me penteando O cabelo dela Ela pegou o pente Começou a pentear A minha barriga Como se fosse Penteando o cabelo Do José Bonitinha demais Mas enfim Eles foram andar de bike E eu tô aqui esperando É tirar o que? Tirar o papato Tirar o papato Olha o que ela vai fazer Olha Olha Eita Eita Tirar o papato Tirar o papato Tirar o papato Dá água pra irmã Aqui ó Irmã A irmã Pocou pro lado Lá ó Maria Lise Não andei sozinha Filha É perigoso Por favor Olha aqui a irmã Levanta água pra você Ó Vai lá Pocou Ó gente De dificuldade Vai Ixi 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 Não. Você é o meu pai? Não. Queimou. Você está calizado. Está queimando. Está queimando. Está queimando. Está queimando. Mas ela não sai de lá. Não está calado. mandadinho, mandadinho ô mãezinha tá água irmã a água irmã né lá, a irmã tá trazendo a água obrigada irmã forte forte